Estou te chamando, amor, desde a sombra, desde a dor, amor, estou te chamando. Desde o posto as fixantes da lembrança, sem nada que me sirva, nem te espere. Estou te chamando, amor, como ao destino, como ao sonho, à paz. Estou te chamando com a voz, com o corpo, com a vida, com tudo que tenho e que não tenho. Com desespero, com sede, com pranto, como se fosse ar e eu me afogasse. Como se fosses luz e eu morresse. Desde uma noite cega, desde o esquecimento, desde horas fechadas na solidão, sem lágrimas nem amor. Estou te chamando como a morte, amor, como a morte. Estou te chamando, amor. Já não será, já não viviremos juntos, não crerei a teu hijo. Já não será. O que me importa, amor? O que me importa, amor? O que me importa, amor? Amém. Como é que você descreveria, não quero ficar te fazendo a pergunta, eu vou te dar o tema, você fala do jeito que você quiser. A tua relação com a América Latina hoje. A minha relação com a América Latina, dadas as ligações familiares com o castelhano, a proximidade do Uruguai, física, fronteira com o Uruguai, e a proximidade com a Argentina também, com cultura muito forte. Então eu sempre tive muita proximidade, familiaridade com o Borges. Desde o Martin Fierro, José Hernandes, o Atalpa de Chopra na música, aí começa a haver todo um boom da literatura latino-americana. E eu sempre me identifiquei muito com isso. Era muito familiar. Porque o cinema para mim era o cinema do Cantinflas, do Mário Moreno, Cantinflas. Adorava o cinema, porque no sul, não sei se no Brasil todo, no sul via-se muito cinema argentino e cinema mexicano. Era habitual, né? Cinema argentino muito, filmes de Hugo del Carril, Libertad Lamarque, né? O Arturo de Córdoba, né? Me lembro de um thriller, de um filme, assim, que... Ele dizendo assim... Se não é de fortuna, está lá os 30, é que eu sou um fracassado. Enfio o chapéu na frente e saio andando, assim, né? Assim, Arturo de Córdoba. E aí, cortava... Uma rumbeira, né? Cortando mambo, né? E não Sevilha... O Mariano Toneta Pons, que eram tesões da adolescência, né? Da pré-adolescência, adolescência. Aquelas mulheres, assim, quase nuas, né? Com aquelas coxas abundantes, né? Aquela bunda, né? E sacudindo, tá? Tá colegiando, né? E... Cortava depois para um pianista, tá tocando... Tocava uma música, aí fechavam com violência a tampa do piano. PAM! Ai, mis manos, nunca mais podrei tocar. Agostinho Lara, em participação especial, né? Condor Filmes, os filmes da Condor Filmes, a gente via todos, né? Era impressionante. Tinha muito... Que a gente chutava o... Tinha um símbolo do Condor Filmes, era um condor, né? Que saia, levantava a voz... Então a gente dizia, a brincadeira no cinema era de espantar o condor, né? Ele levantava e saia. Era muito familiar tudo isso, né? A literatura, a música, né? Os boleros, né? Os ritmos cubanos. Então... E depois da Revolução Cubana, né? O... Foi um grande sonho, né? É, mas eu prefiro ser ingênuo, sabe? Até hoje. É acreditar nas pessoas. Eu sou muito crédulo, né? Embora, dada a idade, você tem experiências que te levam, não sendo, não sei se fosse um imbecil completo, né? A ter desconfiança também, né? Desconfiar de confiando sempre, né? Sempre desconfiando. Mas prevalece a credibilidade, a crença nas pessoas, né? No ser humano. Eu acho que, no fundo, somos bons, né? Eu acho que, no fundo, não sei se fosse um imbecil completo, né? Você vem de uma geração que era uma arte muito presente, muito militante, né? Sim. Porque os tempos eram assim, né? Eu queria que você me falasse um pouco dessa tua experiência. Você no Rio Grande do Sul, teatro universitário, depois você no Arena, que era um teatro de emergência, né? Uma arte de emergência. Eu queria que você falasse um pouquinho desse tempo. É engraçado, porque no Rio Grande do Sul, nós trabalhamos muito com teatro de vanguarda. Vanguarda europeia, né? E eram Jacques Prevé, por exemplo, né? Jean Tardier, Jean Cocteau. Os nossos modelos, referências eram Luiz Jouvet, Jean-Louis Barraud, Charles Dulin, os autores franceses, né? Depois Jean Villard, no Direto da Sua Popular, né? Gérard Philippe, eram pelas nossas referências. O cinema também nosso era o cinema francês, basicamente. E era uma formação completamente diferente, que eu descobri quando fui pra São Paulo, que aconteceu o seguinte. Eu tava pra ganhar uma bolsa do Pascoal Carlos Magno, que era um embaixador, pra ir pra Europa. Fazer um estágio com o Roger Planchon, na Ville Urbaine, em Lyon, na França. E o Teatro de Arena foi a Porto Alegre. Eu já os conhecia, tinha ido a São Paulo, tinha estado com eles já. E precisavam completar o elenco da Revolução na América do Sul, do Augusto Boal. Então, me convidaram pra participar do elenco. Eu e Fernando Peixoto, nós dois. Entramos no elenco e a convivência foi tão boa, tão interessante, da excursão do Arena pelo Rio Grande do Sul, que quando acabou a temporada lá, me convidaram pra ir com eles pra São Paulo. E eu fui pra São Paulo, com a ideia de estar mais próximo do Pascoal, porque era mais acessível pra eu conseguir a bolsa, estar em São Paulo ou Rio, do que em Porto Alegre. Então, eu fui com essa ideia. Quando eu cheguei em São Paulo, o Teatro de Arena estava ensaiando o Testamento do Cangaceiro, e estava preparando uma excursão pro Nordeste brasileiro, levando a Revolução na América do Sul, o Testamento do Cangaceiro. eu vi que não tinha nada o que fazer na Europa, né? Que as coisas estavam acontecendo ali, né? O grande acontecimento era o que estava acontecendo naquele momento ali, no Teatro de Arena de São Paulo. Que ano era isso? 61. 60, 61. Porque eu já tinha visto o Arena em 58, quando eles vieram ao Rio de Janeiro, pra uma excursão, temporada no Rio. Eles não usam black tie e se apetou pro futebol clube. Foi uma revelação. Uma coisa espantosa. Nunca tinha visto uma coisa tão extraordinária como aquilo, né? Porque eles eram... Essa era gente, né? Porque os atores são diferentes das pessoas, né? Existem as pessoas, existem os atores, né? Os atores são mais... São mais bonitos, assim, mais impostados, né? Têm uma voz melhor e tal, né? Sabe, sabe, portar uma capa, né? Sentar de uma forma elegante, né? E o Arena era só gente trunche, assim, não... Essa coisa multirracial brasileira, essa mistura, né? Tinha o Milton Gonçalves, que era negro, né? Tinha o Flávio Miliaccio, que era italiano, mas com caboclo pelo meio, né? Nelson Xavier, mulato, né? Chico de Assis, roco, blá 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 blá. O Guarnieri, checo, italiano, baixinho, pequenininho, né? Vianinha, pequenininha era o mais galã de todos, né? Então era impressionante vê-los no palco, fazendo o espetáculo, e depois na rua, né? Aquelas coisas assim, meio desmulambados, sabe? De camiseta furada, né? Eu achei uma coisa extraordinária, assim, a falta de vaidade do grupo, né? E não havia estrelas, né? Tinha grandes atores, né? Mas era o grupo, era o teatro de arena que interessava o teatro, para eles faziam parte do teatro de arena. Era o teatro de grupo, né? Então isso me encantou muito. E depois, não só o fato de ser teatro de arena, mas o que eles perseguiam, né? Nova dramaturgia brasileira, um novo tipo de ator brasileiro, um novo tipo de representação brasileira, né? baseado no método do Stanislavski, né? Mas traduzida, bem traduzida para brasileiro, né? Então foi muito importante para mim isso. Foi uma revelação, foi uma descoberta, né? De que na França não tinha nada para fazer na França. Tinha que ficar no teatro de arena. E aí fiquei na arena até 61. De 61 até 68, na verdade. Até o AI-5. Embora, a partir de 65, eu começasse a fazer cinema também, né? Fazia teatro de arena em São Paulo e fazia cinema São Paulo e Rio, né? Fiz dez filmes nos anos 60, né? Desde o Padre Amorço, do Joaquim Pedro, Todas as Mulheres do Mundo, do Domingos Oliveira, até o Macunaíma, do Joaquim Pedro, que foi final de 68. Quando veio o AI-5, 13 de dezembro de 1968, já estávamos com o Macunaíma feito e foi o último filme do Cinema Novo, né? Foi o fim. Esse período foi muito rico para mim, esse período. Foram anos fantásticos, fantásticos. Quando mais nada resistir que valha a dor de amar e a pena de viver e quando nada mais interessar nem o torpor do sono que se espalha, quando, pelo desuso da navalha, a barba livremente caminhar e até Deus em silêncio se afastar, deixando-te sozinho na batalha, a arquitetar na sombra despedida do mundo que te foi contraditório, lembra-te que afinal te resta a vida com tudo que é insolvente e provisório e de que ainda tens uma saída, entrar no acaso e amar o transitório. Falando do teatro de arena, você destacou um aspecto que não havia estrelas, embora houvesse grandes atores, que a estrela era o teatro, o grupo. E você usou uma palavra que faz tanto tempo, Paulo, que eu não ouço, coletivo. Eu acho que a gente vem de um tempo coletivo, a gente era de uma geração. Gregários, né? E esse movimento vem se transformando, parte para a coisa ideológica, então começa a haver uma polarização, esquerda e direita, bem evidente, bem evidente. A direita, entreguista mesmo, voltada para os interesses americanos e não interesses nacionais, né? E os brasileiros, os nacionalistas, fortemente à esquerda, né? Então vai havendo uma polarização em que todos nós vamos para um lugar natural, que seria a esquerda, e não a direita. A direita é coisa para velho, né? Ou para canalha, né? Então nós todos éramos na esquerda. As exceções eram raríssimas, né? Então essa polarização nos levou a politizar o teatro, né? Todas as artes eram politizadas, foram politizadas, né? Uma pop art no Brasil era muito mais politizada do que a pop art americana, né? Aqui era um instrumento de politização também, né? Aparecem pessoas como o método Paulo Freire, de transfabetização interamente novo, né? Mobiliza a experiência cubana, a Revolução Cubana também foi muito importante para a mobilização no Brasil, né? Porque a Revolução Cubana, aquelas brigadas contra o analfabetismo, né? A juventude toda cortando cana, né? Essas coisas são muito, um pouco românticas, né? A figura do Diego Evara, além do Fidel, como um herói romântico, né? Ficou até hoje, né? As gerações mais recentes, gente mais nova que nunca conheceu Guevara, né? Mas tem aquele retrato famoso, aquela foto transformada em alto contraste, né? Que é usada para grafiteiros em toda parte, né? É fantástico. E aquela estrelinha na boina, né? Isso tudo são imagens muito fortes para nós, né? Que nos mobilizavam muito, né? Depois, certos triunfos, que para nós eram triunfos do socialismo, por exemplo, Yuri Gagarin, né? A corrida espacial, né? Que a Rússia ganhou dos Estados Unidos, né? Sputnik. O Sputnik. Eu me lembro que eu estava ensaiando um teatro de arena à tarde, uma tarde, quando soubemos que veio a notícia de que Yuri Gagarin estava no espaço, né? Aí corremos todos e ficamos na epílio, com constelação, olhando para o céu durante um tempo enorme, né? pensando se vimos o Gagarin passar, né? No espaço sideral, assim, né? O Gagarin, né? O Gagarin, né? O Gagarin, né? O Gagarin, né? A gente tinha críticas, quase que uma aversão ao imperialismo americano. E, no entanto, a gente aprendia muito com a cultura dos Estados Unidos, com a literatura, com a dramaturgia, com o cinema, música. O música, o jazz, coisa fantástica, eu era aficionado, fanático por jazz. Como é que você vê hoje, passados, sei lá, 40 e tantos anos, essa relação entre o império e a sua cultura em cima da jazz? A cultura do império, por exemplo, a música, era feita pelos segregados lá também, que é basicamente negra, o jazz. Quer dizer, as grandes figuras do jazz que a gente lembra eram, na sua quase totalidade, negros. De repente, tem o Stan Guetz, tem o David Brubach, uns brancões no meio disso. Benny Goodman tocando sua clarineta. Mas o pesado eram os negros, que eram os índios dos Estados Unidos também. Então, a gente, a cultura americana tem a identificação também com exceção, assim, com... Não é... A cultura americana que a gente prezava e preza, ela não é do sistema, né? Ela é contra a cultura, né? Ela é contra o sistema. Pelo menos, rompe com o sistema, né? A música, o jazz é uma música de transgressão, né? E a gente tem resistência porque não se deixou de pensar, né? Nós estamos vivendo agora uma época de falar em pensar meio perigosa, que a gente está com quantidade de informação e não qualidade, né? Informação vira uma quantidade. Internet, né? E tem a Wikipédia, por exemplo, a Wikipédia, né? Que é um dicionário de tudo, né? Mas sem poder tocar na possibilidade da crítica, do espírito crítico, né? Porque tem que servir pra todo mundo, tem que servir pra todos, tem que ser favorável a qualquer um, né? Então, significa que não... que ignora as contradições que existem, né? Entre países, entre pensamentos, né? Entre modos de... visões de mundo, né? Então, faz como serve pra qualquer um, né? Significa que é uma coisa emasculada, né? Foi... castrada, né? Você é um cara otimista? Você é uma pessoa otimista? Sou imediatamente otimista. Bobamente otimista. É um pouco poliana, assim, né? Acho que sempre podia ser pior. Com o que você sonha a essa altura da vida? Bom, tem muita coisa pra fazer ainda, né? Tô com 73 anos e... Espera, me dá uns 10 anos ainda. É difícil, Beatriz, escrever uma carta antes de escrever os Lusíadas. Com uma carta pode acontecer que qualquer mentira venha a ser verdade. Olha, o melhor é que descrever simplesmente a paisagem. Descrever sem nenhuma imagem. Nenhuma. Cada coisa é ela própria, a sua maravilhosa imagem. Agora mesmo parou de chover. Não passa ninguém. Apenas um gato. Atravessa a rua como nos tempos quase memoriais do cinema silencioso. Sabe, Beatriz? Eu vou morrer. Sabe, Beatriz? Eu vou morrer. nąco. Amém. 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 Amém.